Esse grupo deve ser o de Jesus e seus seguidores. E eles estão vindo pra cá. Mateus, o que pode ser mais interessante do que isto? Veja só o quanto dinheiro ganhamos. Quer dizer, roubamos, não é? Não seja tão honesto. Que diferença faz se cobramos um pouco mais para nossos gastos? Todos os cobradores fazem isso ou até você fazia antes de ficar tão santo. Só que não é direito. Isso não é honesto. Ora, se isso incomoda tanto, procure um outro trabalho. É, vai sobrar mais pra gente. Mateus, por favor, siga-me. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.